Bom pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo, hoje venho aqui até Fermentelos para ver o fogo de artifício, vai ser lançado na festa do imigrante, vamos aqui se dar uma volta pela festa e ver como é que é este fogo. Bom pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo. Música 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 E bem pessoal, feito este vídeo, houve ali umas bolinas que foram mandadas para a água que no sítio onde eu estava não soiam muito bem, mas ainda dava para ver a rebentar. Foi um fogo do género do ano passado, mais ou menos 7 minutos, mas até foi fixe, espero que tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam então de deixar o vosso like, comentem o que é que acharam, subscrevam o canal. Está a pessoa toda a ir embora, que caralho. Vamos simbora, já acabou o fogo. E até o próximo vídeo.